Esses dias me peguei assistindo a um pesquisador dizendo que nunca se transou tão pouco quanto nos dias de hoje. Mas é claro, os nossos materialistas, de ambos os sexos, esquecem antes de amar e sentem o tédio antes do desejo, pois mataram o mistério. A ciência já afirmou que sexo é bom e saudável e que pode-se fazê-lo sem preconceitos, lembrando apenas o quanto é importante usar camisinha. Faça as putarias homéricas que quiser, mas com proteção e sem preconceitos, né, pessoal? Muito prazer, meu nome é Guilherme Angra, sou psicoterapeuta e escritor e este é o quadro, sempre um trecho, no qual eu trago um trecho, como acabei de fazer aqui, um trecho de uma crônica minha, e vou esmiuçar esse trecho, vou trazer algumas reflexões sobre isso, né, então vamos lá. O nosso mundo de hoje, é engraçado isso, né, porque hoje, comparando com a, sei lá, com a década de 60, ditaduras, períodos patriarcais, opressores e religiosos, nós estamos mais, entre aspas, livres, muito livres. Hoje você pode fazer as putarias que você quiser, hoje você pode ir pra casas de swing, hoje você pode ir para puteiros, hoje você pode, é, sei lá, tem o poliamor, hoje você pode ficar numa vida aí, né, transando com um monte de gente, como e bem você entender, enfim, nesse sentido sexual, né, nós podemos concordar que todos estão muito mais livres. E por que será, como eu falei ali no meu trecho, né, que algumas pesquisas mostram que nunca se transou tão pouco quanto na modernidade, principalmente, né, os mais jovens, quando você está ali na adolescência, né, que é onde os hormônios estão a flor da pele, por que as pessoas, né, elas estão mais livres, mas elas parecem que estão transando menos, estão amando menos? Porque os nossos jovens, os nossos materialistas, como eu falei ali, os nossos materialistas de ambos os sexos, esquecem antes de amar e sentem o tédio antes do desejo. Mas por que isso? Eu também falo ali. Porque nós matamos o mistério? Vocês já conseguiram compreender que desejo e liberdade parece que não combina muito bem? Por exemplo, uma vez eu escrevi um texto chamado Nunca gostei de motéis. E nesse texto eu tentava refletir do porquê, que as poucas vezes que eu fui em motel eu achei uma merda, eu achei muito ruim, eu falei, cara, que estranho, que lugar. E aí eu percebi o óbvio lulante. Qual que era o óbvio lulante? O sexo não era o diferencial, o desejo não era o supra-assumo, o contraste, ele só era mais um aspecto de todo aquele lugar sexualizado e, entre aspas, livre e libertino. Na TV tava lá o filme pornô, banheira, não sei o que, a cama redonda, não sei o que. Sabe, vocês já pararam pra pensar que isso tira o tesão? Tira o desejo? E obviamente a gente cai onde? No tédio. E é por isso que hoje, como eu sou terapeuta, eu atendo muitos jovens, brochas, muitos jovens com ejaculação precoce, muitos jovens, às vezes até sem vontade de transar com mulheres reais, tá? E na minha visão, né, isto se deve... Desculpa, o caimão tá passando aqui na frente. Isto se deve justamente a esta falta de mistério. Quer dizer, hoje está tudo muito livre. Tudo... As prateleiras de desejos estão todas expostas. É muito fácil matar pequenos desejos, vocês entendem? Então, porra, quer dizer, o moleque fica ali o dia todo vendo pornografia, por exemplo. Vendo mulheres maravilhosas, em posições maravilhosas, fazendo coisas absurdas, fetiches muito loucos. E aí quando ele vai pra realidade, obviamente ele sente o tédio. Porque ele matou tanto esses pequenos desejos dentro dele, que agora quando ele tem que ir pro mundo real, transar no mundo real, conquistar no mundo real, amar no mundo real... Acabou. Foi-se. Ele matou o mistério antes já. Não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Que não, esse final de semana eu fui num casamento de um rapaz, né, amigo e paciente meu, que ele se guardou, ele e a esposa se guardaram, ele e a noiva, né, se guardaram para a lua de mel. Então, vocês imaginem para esse rapaz o que representa o sexo. Não, eu até estava brincando com a minha esposa. Até agora ele deve estar esfolando o seu membro, entendeu, de fazer amor. Até agora, imagina, ele descobriu isso ontem. Ou seja, havia um mistério até ali. Havia um mistério. E a gente começou a matar esse mistério. Ah, Guilherme, mas eles devem ter, sei lá, feito outras coisas antes. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo assim tem aquela coisa. Cara, não faz isso de qualquer jeito. Não leva a coisa na libertinagem que tu vai destruir a coisa. E esse é o ponto da nossa modernidade. Que nem agora. Eu falei para vocês agora dessa questão do motel. Tudo ali é sexualizado. Quer dizer, o sexo não é o contraste. Obviamente, o desejo se esvai, dá tédio. Eu quero que o sexo seja o contraste. Você compreende isso? O desejo, eu quero que o desejo seja o contraste. Isso é muito maluco. Por isso quer dizer, dá mais tesão, sei lá, você transar dentro de um carro do que num motel. Transar num galpão abandonado do que num motel. Transar na cama, no quartinho do casal do que num motel. Transar em cima da máquina de lavar do que num motel. Porque ali não se espera. Entendeu? Há um mistério. E isso dá tesão em homens e mulheres. E aí tu vê a nossa modernidade hoje, né? Toda libertina. Você pode fazer tudo. Aí vem essas sexólogas. Ah não, porque segundo a ciência. Ah, porque isso aqui são os passos pra mulher gozar. Nada mais broxante do que manuais para se fazer sexo. Ensinando você a fazer sexo. Ensinando a parceira a chegar lá. Tudo isso é muito broxante e deixa o sexo mecânico. O desejo mecânico. E é por isso que hoje casais tradicionais tendem a transar muito mais do que essa galera jovem libertina. Tá bom, meus queridos. É só uma reflexão. Inclusive, eu escrevi uma crônica sobre isso. O podcast de ontem foi sobre isso também. Então, inclusive, eu já aproveito e já faço o meu jabá aqui. E se você gostaria de se aprofundar nesses conteúdos que eu estou gravando aqui, se inscreva aqui, tanto no podcast, quanto nas minhas crônicas, quanto nas minhas cartas. E também, como eu falei, eu sou terapeuta. E se você gostaria de marcar terapia com esse homem que vos fala, aqui embaixo também tem o link do meu WhatsApp. Ok? Então, por hoje era isso. Valeu. Falou. E sobrevivam.